Música Faz o cruzamento na área, chegou o zagueirão ali, o Rafael Thierry, conseguiu colocar para esse canteio. Faz o levantamento na área, essa bola pintou! Gol do Grêmio! Rafael Thierry vai lá, o capitão do time para empatar o jogo. Coloca de cabeça, olha o lance na cobrança do canteio. Sai lá, vem a bola, o Rafael subiu para colocar com 36 minutos de jogo. Gol de empate, vai dar um abraço forte ali dos companheiros. Rafael Thierry, empata o jogo para o Grêmio. No meio para o Jair, devolveu para o Fernando Baiano para fazer o cruzamento. A meia altura cortou de trás a zaga do Grêmio, arremesso lateral. Aí a bola tocada, roubada de bola do Valdívia, vai para dentro da zaga, levou para ponto, cruzamento, dividida e a bola ficando com o goleiro. Olha o moleque lá pela esquerda, Mário, cruzamento no comando, era para o berando. Saiu do gol, o Rafael cortou, voltou a bola com o Grêmio. Gol! O Grêmio sai na frente, você está vendo a saída do goleiro, no cruzamento que veio da esquerda. A bola enfiada na área e a chegada do Rafael de pé direito, sem chances para o goleiro Rafael. Roberto Santana. Corte feito pelo Rafael de Herri. Gustavo Xuxa, fez o levantamento, olha o desvio, João Paulo. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri